Vamos ver o nosso amigo Armando aqui, se preparando para dar uma atarraseada, atenção, põe a atarraseada, não sei se caiu em cima do peixe, mas eu acho que dá para ver pelo menos um pouquinho, para a gente fazer nosso almoço agora, de segunda a mão está dizendo aqui, está puxando ali, tem mais de um, nós estamos em três aqui, se der um já dá para um comer. Vamos ver se vai vir alguma aqui, ele disse que tem 30 anos que ele não dá uma atarraseada, não sei não, vamos ver, o atarrase está chegando, está descendo, muito cuidado, Vamos ver o que temos aqui, tilapia tailandesa, olha que luxo, salvamos o nosso almoço, Rapaz, está bonito, você vai comer bichinha? Nosso almoço está salvo, ali, viu, se é com um tanque desse aqui, chegou na hora do almoço, olha só que maravilha, está uma atarrasada, está aqui o produtor rural, tem com a propriedade toda em milho, tem machixe ali, que nós vemos, ababrinha, E no final, no fundo aqui, um tanque, um agregado pequeno, o custo não está tão alto assim, né? Não, 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 você tem bastante alimento no tanque, olha que coisa linda, no momento eu estou sem recursos até para poder comprar ração, precisa do apoio, né? É Está com água do balde Não se maltratar, não, não Tirou tudo, não tem mais ainda Nossos dois produtores ali, olha Tiramos com carinho, para não machucar Aí é pequenininha aí ó. Rapaz que força que ela tá. Tem passadinha. Tem mais ainda, tem mais duas ainda aí. Olha o tamanho dessa. É, tá bonita. Ao fundo ali um passarinho ali. Vem brincar com a ração do peixe também, olha lá. Aí ó. Levanta aí. Vem lá até Rogério. Vamos ver aqui. Cuidado Rogério. Segura firme. Segura firme. Aí ó. Olha só que maravilha. O mercado já arrebentou um terço. Não arrebentou um terço. Vou enxergar mais. Aí que coisa linda aí. Viu? Esse é o resultado de alguns meses de produção aí. Já dá até para vender aí ó. O peixe desse no mercado aí tem valor para o peixe aqui. O peixe da própria região. O peixe. O peixe não viu, né? É que... Coisa linda, né? É, olha que riqueza. No princípio é chique, né? O peixe da água. O peixe da água. O peixe da água. O peixe da água. Olha que riqueza. É assim à toa de... É que você vê ó. Vale a pena acreditar na aquicultura. Vale a pena acreditar num trabalho. É isso que é importante. A força de vontade na luta. A força de vontade na luta. O trabalho, o investimento individual próprio dele, da família. Nós não chegamos ainda. Nós estamos querendo chegar mais longe. Mas, infelizmente, nós estamos precisando de incentivo. De incentivo. Temos. Tem aqui um amigo aqui, que nós vamos dar uma palavra. Uma força naquilo que vai. E a gente também precisa... Aí, né? A gente também tem muito restrito em relação a lá. A possibilidade de investimento também é bacana. É muito bem pedido. 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 Tem resultado que merece. É muito bem bacana isso. Tá aqui esse lábio, ó. O tanque do Rogério. Aqui é assentamento. Aqui é zumbi. Modo de três. Modo de três. Tem muita possibilidade aqui em volta. Aqui. Do lado do lado do lado do lado. Carreirada de horta. E um monte de canteira. Que aqui é pro Morro. Bastante. Tem um tanque lá com possibilidade. Agora precisa de incentivo. Incentivo. Deixa eu colocar agora, esse ano. Vai ser o mesmo. Vai ser o mesmo. Aqui, ó. Já. Na prova, né? Você teve aqui quando elas estavam... Quantos centímetros? Quantos centímetros? Pouco centímetro, né? Pequenininho. Passando um dia levindo um pouquinho. Chegando a juvenil. E hoje tá aqui, né? Depois de alguns períodos. Nós estamos... Nós estamos... Nós temos um carro. E... O tanque baixou bastante a água. O volume dele. O micro do tanque. Tá vendo que ainda tem dentro desse tanque aqui. As carpas que nós... A gente não conseguiu pegar. Que a carpa, ela fica mais dentro do... Do capim. Que é o alimento dela. Natural. A gente não conseguiu enxergar nela. É isso aí. Pronto. Fizemos a nossa pescaria do dia. Deixa eu tirar a foto. Quer botar uma água aqui? Pra não morrer. Tá faltando não? Bota água. Despego. Tchau. Tchau.